A campanha Faça uma Criança Mais Feliz da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente e Governador Valadares antecipou o Dia das Crianças e proporcionou alegria para os pequenos em diferentes regiões atendidas pela unidade. Aproximadamente 500 brinquedos foram arrecadados e distribuídos em 10 bairros pertencentes à corporação, entre eles, bairro Santa Rita, Vale Pastoril e Atalaia. A distribuição teve início às 8h30 da manhã e terminará às 3h da tarde. Viva a criançada, bela ação da 5ª Companhia, né? Bela ação, isso é legal demais. Polícia Cidadã.